E aí galera, e aqui continua hein, ó, olha o tamanho do garoto, olha aí, do vermelhão, ó, só graúda hein, 35 milho hein, dia 16 ó, dia 5º, dia 16, mandei o vídeo pra vocês aí, dia 15, saindo lá da praia, tá? Olha o papito aí, ó, Fernando aí, a mão da vitória, aí ó, dá pra passar aí chefe, só, dá pra passar aqui pra gente atrapalhar, olha devagarzinho, olha mais a xerilete aí embaixo aí, xerilete, aí, Tá tudo aí né, comendo aí as cabinhas aí, chefe de leite é, você tem um olho grande, você tem um olho grande, olha aí Jair, que isso fera, aí, olha só Rodrigão, olha o pargão Rodrigão, olha a cara da criança, olha isso, que isso fera, olha, olha aí, ó galera, ó galera, olha, olha isso, Quase três de peixe, olha aí, é isso hein, tem um maior ali ó, levanta o maior, vamos aqui ó, ó, aí, segura aqui Oliveira, olha aí, segura aí Oliveira, troféu aí Oliveira, Dependendo do horário de mora, a gente bota mais uns 10 conto cada um, olha aí, ó, ó, aí galera, olha só o tamanho do pargo, Três palos, um luxo, um luxo, show de bola, tá, dia 16 aí, já abriu, tá rolando hein, pescaria tá rolando hein, pescaria tá rolando hein, Tchau, 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 tchau